Não fala não pra mim, bebê Vamos lá, toca mais uma que tá na cabeça da galera Angelo Woods, o gladiador das pedras Isto é reggae, isto é Pedra de verdade There goes my shame, my bill is rising My finger is trembling, just wanna call you But I'm afraid you would reject me Não fala não pra mim, bebê Cor eu vou dar um drink Cor o que eu tô feeling just won't do Just don't tell me that we are through Não fala não pra mim, bebê Cor eu vou dar um drink Cor o que eu tô feeling just won't do Just don't tell me that we are through Oh, baby, I'm here reading, missing you Caressing, fucking, kissing your lips so tender And all the games we play, I remember So, baby, give me one more chance So we can be together Don't you remember the way I used to hold you Oh, ooh, ooh Oh, ooh, ooh, ooh I'm falando não pra mim, bebê Cor eu vou dar um drink Cor o que eu tô feeling just won't do Just don't tell me that we are through No fala não pra mim, bebê Cor eu vou dar um drink Cor o que eu tô feeling just won't do Just don't tell me that we are through O que é isso? 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 O que é isso?